Vamos agora para a região de Astorga. Dias atrás, semana passada, nós trouxemos informações de uma perseguição, de um caso que teria acontecido em Arapongas. Começou uma perseguição em Sabaldi, que terminou lá em Astorga, e durante a perseguição, uma pessoa foi morta. A mãe da moça que morreu entrou em contato com a RIC TV e ela quer falar na televisão sobre o que aconteceu no dia. Vamos ver a reportagem? Você, Júnior. Uma semana depois do ocorrido e a mãe de Thaisa Fernanda de Paula da Silva ainda busca por respostas. Até agora eu não recebi nem o posicionamento de ninguém, ninguém me falou nada, ainda não estou sabendo de nada. O boletim de ocorrência você não teve acesso? Ainda não tive acesso, o boletim de ocorrência, ainda não estou sabendo de nada. Na madrugada da última quarta-feira, a jovem morreu em uma perseguição da Polícia Militar em Astorga, município no norte do Paraná. Thaisa estava em um veículo roubado de um empresário na vizinha cidade de Arapongas. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados pela equipe policial. Eu fiquei sabendo pela mãe e a irmã do rapaz que ele tinha sido apreendido e a Thaisa tinha sido baleada, que ela estava no hospital, só que não sabia qual hospital que era. Aí a gente saiu de Santa Zélia para ir para Astorga para buscar o meu netinho. Aí foi que o rapaz do hospital me ligou que o médico do Sambu tinha socorrido ela e estava no hospital para me fazer um acompanhamento. Aí lá eu fiquei sabendo que ela tinha entrado em óbito. E eles te contaram o que no hospital? Que ela chegou agitada no hospital e teve uma parada cardíaca. Eles tentaram reanimar por 30 minutos, mas ela não resistiu. Falaram quantos tiros? Dois tiros. O único posicionamento da Polícia Militar até o momento foi por meio de uma nota enviada pelo Setor de Comunicação da Polícia Militar de Curitiba, a qual, em resumo, diz que os policiais perseguiam um carro roubado e um dos passageiros colocava o braço para fora, dando-o a entender que estava armado, explicando assim o momento em que os disparos teriam sido efetuados. Outras informações que podem ajudar a entender melhor a história não foram divulgadas. Como, por exemplo, como foi o roubo? E se alguma arma de fogo foi apreendida com Thaisa ou os demais suspeitos? Muito difícil, porque eu gostaria muito de saber o que aconteceu, porque ela foi uma injustiça, ela não correu. Eu queria saber o motivo por causa dos dois tiros que ela levou. Uma câmera de segurança que pertence ao município de Astorga registrou o final da abordagem que resultou na morte da jovem. O vídeo mostra o carro que fuzia da polícia batendo contra a guia da calçada e, logo depois, parando. Um dos policiais se aproxima do carro pelo lado direito, o do passageiro. Ao que parece, ele chuta a porta e evita que alguém desembarque. A imagem tem um corte, não dá para saber de quanto tempo. Mas, quando o vídeo volta, o policial já está do lado esquerdo e corre em direção à viatura. No carro, junto com Thaisa, estavam outra jovem de 18 anos e dois menores de idade, sendo uma garota e um adolescente, que era companheiro da jovem morta e dirigia o carro. Os menores foram apreendidos e a maior de idade presa. Ela não tem passagem e, que eu saiba, ela não mexia. Que eu saiba. Agora, eu não sei. Segundo o que foi apurado pela nossa equipe de reportagem, um outro automóvel com mais suspeitos de participação no roubo contra o empresário também foi perseguido e conseguiu escapar. Nele, estavam um suposto cadeirante de rodas que está sendo procurado, uma adolescente que também fugiu, outra menor de idade, que logo depois se apresentou à polícia e foi apreendida, e o filho pequeno da jovem morta, um menino de apenas 3 anos e meio de idade. Ele chegou uma amiga, que se diz amiga dela, pegou ele com uma moça que estava na esquina da escola. Taísa foi sepultada um dia depois da morte em Astorga. O filho dela continuará com a avó, que segue em busca de respostas. Só Deus mesmo, para me manter de pé e me lotou de pé mesmo pelos outros filhos e para procurar justiça por ela. Nós entramos novamente em contato com a polícia militar, que manteve a mesma nota, finalizando dizendo que toda a documentação referente ao caso já foi encaminhada à autoridade judiciária militar para apuração por meio de inquérito policial militar. Já a polícia civil não retornou aos nossos contatos. Está aí a reportagem. A mãe da moça que morreu pediu para falar. Nossa equipe foi lá na casa dela, lá em um distrito de Astorga, e ouviu ela. Vocês ouviram ela falar. Ela tem todo o direito de falar. O que ela está questionando é por que não apresentaram a arma que estava no veículo, já que houve, falaram que houve o confronto. Cadê essa arma? Até agora não trouxeram a arma, entendeu? O veículo era roubado. Foi roubado aonde? De quem? Entendeu? Então são perguntas que são feitas que até agora a polícia não conseguiu responder. Tem essa imagem do momento onde aconteceu ali a abordagem, que está com a polícia também, e o caso está sendo investigado. É como eu falei. Alguém da polícia poderia dar uma entrevista, pelo menos para esclarecer tudo, falar para a família. Eu acho que deve o direito de chamar a família lá, a mãe. Vem aqui no destacamento, vamos conversar, que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Eles merecem uma resposta também. Como tem muita pergunta que não foi respondida, aí todo mundo fica querendo saber o que aconteceu lá. Inclusive, os promotores de justiça, que já estão sendo acionados pela família também. E a família falou que vai procurar até o GAECO.